Como usar corretamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo? Bom, em primeiro lugar, é necessário recordar o que é o escapulário, o escapulário é um hábito, ou seja, é uma roupa que os carmelitas, monges e monjas carregam, simbolizando o suave jugo de Cristo, ou seja, a obediência, eles têm a garantia da salvação, por quê? Porque quando você permanece na obediência de Cristo, você se salva. Nossa Senhora apareceu então a São Simão Stock e disse que aquele hábito, ou seja, aquele escapulário que era o suave jugo de Cristo era o hábito dela, com isso ela estava revelando que de fato a Virgem Santíssima é a mulher da obediência e assim como a tradição do Carmelo, toda a alma do justo é o jardim das delícias de Deus, Maria, este jardim maravilhoso do Carmelo no qual Deus passeia é o decoro do Carmelo, ou seja, é a beleza do Carmelo, porque todo o Carmelo é mariano, Maria é um modelo da espiritualidade carmelitana. Então, como é que nós podemos usar esse hábito de Nossa Senhora de forma correta? Bom, em primeiro lugar, é necessário então recordar se é um hábito e se este hábito está ligado à ordem carmelita, é necessário que você então receba este hábito, é uma imposição, o escapulário é imposto, por quê? Porque a pessoa, através daquela imposição, está sendo de alguma forma anexada à grande família carmelita, em diversos graus, claro, há pessoas que pertencem à ordem terceira ou carmelo-secular, há outras pessoas que pertencem à fraternidades, há outras pessoas que são simplesmente devotos, mas todos, em algum grau, pertencem à família carmelita. Pois bem, uma vez que você recebeu este hábito, é importante recordar que na cerimônia de imposição, essa cerimônia não pode ser feita com as medalhinhas do escapulário. Deve ser feita com um escapulário verdadeiramente de pano, basta que sejam dois pedaços de tecido, tradicionalmente marrons, porque marrom é o hábito dos carmelitas, ligados por fios que o sacerdote ou diácono impõe no pescoço da pessoa. Antigamente, antes do Conselho Vaticano II, era necessário que essa imposição fosse feita por algum sacerdote que tinha recebido a delegação da própria ordem carmelita. Agora, isso não é mais necessário, basta que seja um sacerdote ou um diácono que use o ritual aprovado, seja o ritual tradicional, em latim, aquele que é o chamado rito extraordinário, seja o rito ordinário, aprovado em 1996, pela Congregação do Culto Divino. Existe um pequeno formulário para se usar, onde a pessoa então recebe o escapulário. Um pequeno detalhe, não é necessário que este escapulário possua a imagem de Nossa Senhora. É claro que, se tiver, é muito bom, muito bonito e muito devoto, mas basta que sejam dois pedaços de pano unidos por tiras que sejam colocados no pescoço da pessoa. Uma vez que a pessoa recebe esta imposição, a bênção é dada à pessoa, ou seja, o escapulário é abençoado e é imposto, então a bênção passa para a pessoa. Então, se o seu escapulário, por acaso, se gastar e você quiser substituí-lo, não é necessário mais abençoar o escapulário. Você pode simplesmente comprar o escapulário e colocar no pescoço porque ele já está abençoado porque a bênção está com você. É uma coisa permanente porque você foi admitido à ordem carmilita, de alguma forma, a família da ordem carmilita. Então, aqui nós devemos recordar também que o escapulário pode ser substituído para o uso diário por uma medalhinha, ou seja, se na hora da imposição você precisa que ele seja de pano, no seu dia a dia você pode usar uma medalhinha conforme a autorização que foi dada pelo Papa São Pio X. No entanto, a Igreja também insiste que é bonito continuar com esse simbolismo do escapulário de pano porque, afinal das contas, nos lembra, nos recorda que é um verdadeiro hábito. Sobretudo, o Papa Pio XII e o Papa São João Paulo II, os dois quando escreveram mensagens a família carmilitana nos 700 anos do escapulário ou nos 750 anos do escapulário, cada um dos dois conforme a data em que escreveu, fizeram questão de recordar que o escapulário não é uma superstição. O escapulário é, sim, uma promessa de Nossa Senhora que pode ser resumida em três pontos. Jesus, uma promessa de proteção durante essa vida, assistência na hora da morte e salvação eterna, mas isso só acontece se houver uma disposição da própria pessoa. É claro, nós conhecemos bem histórias e conversões milagrosas e pessoas que de forma extraordinária foram salvas pelo uso do escapulário, mas não podemos ser presunçosos que Deus fará esses milagres para nós. O que devemos lembrar é que o escapulário é o suave jugo de Cristo, a obediência, portanto, imitando Maria e nos consagrando a Ela, confiando que na obediência de Maria, na humildade de Maria, na castidade de Maria, nós sem dúvida alguma iremos chegar ao Reino dos Céus. Amém.